...de Santa Rita, ele foi ferido com um disparo de arma de fogo na cabeça neste domingo lá em Tibiri. Deixa eu trazer mais uma informação dele, Charles Moraes, que chega na tela. A vítima é Severino do Ramo Guedes, de 42 anos de idade, mais conhecido como Abacaxi do Holanda. Ele participava de uma festa no bairro Tibiri 2, em Santa Rita. Quando foi para a calçada do local, um carro branco se aproximou e um dos ocupantes atirou diversas vezes contra ele. No primeiro momento, ele foi socorrido por amigos até a UPA de Tibiri, mas devido ao estado de saúde ser grave, acabou sendo transferido aqui para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa. Um dos tiros acertou a cabeça dele. O Abacaxi do Holanda é uma pessoa muito conhecida ali em Santa Rita, inclusive já foi candidato a vereador do município, tem também um time de futebol pelo nome de Holanda. A polícia civil investiga o caso e ainda não se sabe a motivação desse crime. Um momento de descontração, de diversão, que infelizmente terminou em tragédia, em violência em Santa Rita. Ó, né, sobre esse caso aí, se vira no Rambos, continua internado no hospital de trauma, de emergência de trauma, com estado de saúde considerado grave, aquele que eu antecipava agora há pouco aqui, tá? Muito conhecido lá na cidade, foi candidato a vereador. Esse vídeo aqui é da rede social dele, é Júlio? Esse vídeo aqui, compartilharam com a gente aqui, ou seja, ele aí, né, um momento de descontração aí. E agora resta saber se foi tentativa de assalto, que molecha, que molinga, que danado foi o que aconteceu aí, tá? É, mais uma informação com a gente aqui já na cidade de Esperança.